Gente, a minha filha, a Brite. Ai, a Brite cresceu, ficou linda, ficou mulherão da porra. Gente, tô com algum problema. Achando a Brite linda, tô com algum problema. Meu Deus do céu. Ai, eu tenho que fazer alguma coisa pra ter meus filhos de novo, cara. Já sei. Ai, meu Deus! Ai, eu tô... Eu tô muito mal! Pronto, agora a Geralda vai ouvir isso, que é aquela fofoqueira ali. Na hora ela vai passar pros meus filhos. Não adianta, porque Geralda é mais forte que fake news. Daqui a pouco estão todos eles aqui. Não tem erro, quer ver? Só esperar. Gracinha! Gracinha! O que que aconteceu, Gracinha? Você tá com algum problema? Tô. Qual? Tá conversando comigo. Gracinha. O que que é? A Geralda mandou pra mim um zap dizendo que você tá muito mal. Ai, tô muito mal. Ai, eu não sei até quando Deus vai me permitir a vida. Ai, olha... Meu Deus do céu, morre! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Vai! Pelo amor de Deus! Ai, olha, tô muito mal. Para conosco. Eu tô mal, gente. Atô bem... A senhora foi ao médico? Eu fui ao médico. E eu falei, oi, doutor. Ele falou, oi, Graça, pode entrar, sente-se. Sente-se. Aí eu sentei, ele falou, olha, Graça, você tá com uma coisa que todo pobre tem. Virose. Aí ele falou, você vai ter que passar... Você vai ter que passar a se cuidar, ter o cuidado dos seus filhos, né, 24 horas. Eu falei, a senhora precisa fazer exercícios, mãe. Mas eu passo o mês todo correndo atrás de dinheiro, que eu quero, porra. Ô, gente! Não, 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 não. Meu Deus! Só um instantinho aqui, cara, que eu tô achando um negócio muito... Olha isso aqui, ó. Isso não é estranho, não. Ô, mas tu tá aurorando o buço. Gente, mas uma pessoa que tá à beira da morte, tá preocupada com a beireza da cara, não pode. Eu quero morrer loira. Eu não tô entendendo nada. A Graça, segundos atrás, estava em pé aqui, toda serelepe, de repente, ela pum, caiu do nada. Que curioso, né, mocia? Que às vezes também você consegue ficar de pé toda serelepe em segundo, pá, cai. Se você quiser, depois na mocada, eu te dou umas dicas, assim, sabe? Pra você melhorar seu desempenho. Ó, viu sim aqui? É igual meu auxílio emergencial, nunca caiu. Nunca caiu. Meu amor. Ai, nunca caiu. Sai fora, cara, pra cima de mim. Lindinho, sai fora. Pai! Eu ainda vou conquistar seu pai. Pai, amor, o tempo de conquista ciúme de pai, Nourinho. Nobeira mesmo. Olha, gente, até pra resolver essa situação... Se vocês não quiserem dormir aqui, não tem problema, tá bom? Eu posso dormir sozinha, não tem menor problema. Não, não, sem draminha. Sem drama, mãe. É, nós vamos ficar aqui, não é, meninas? Olha só, nós vamos ficar, mas com uma condição. Duviu-se ficar também. Que acha que a gente estamos tentando ter um filho e eu não posso perder uma noite de acasar a mel? É, longe. Gente, mas se vocês estão tentando e não estão conseguindo, talvez seja o universo querendo dizer que não vai dar certo. É preciso prestar atenção aos sinais, Brit. Prestar atenção na cara, que se juntar essas duas coisas vai dar ruim. Com certeza. Com certeza.